Olá meus amores, tudo bem? Então tá bom. Hoje eu vou fazer uma rosca natalina. Vocês vão adorar e é super fácil de fazer. Vamos lá? Então tá. Esses são os nossos ingredientes, tá? É frutas secas, né? Cereja, laranja e ali é para fazer a massa. Eu vou fazer tudo no passo a passo e vocês vão ver como é fácil fazer e vai ficar lindíssima. Primeira coisa que eu vou fazer é lavar bem essa laranja que eu vou usar toda a casca dela, tá? Eu vou esfregar bem aqui, vou secar ela. Eu vou usar toda a casca dela, tá bom? Ó meus amores, eu vou raspar bem aqui toda essa casca, tá? Eu vou usar toda a casca da laranja. Essa aqui é a laranja, aquela baía, sabe? Então procura comprar uma laranja que ela esteja bem vermelhinha. Assim, vermelhinha não, laranjada, né? Eu vou tirar toda a casquinha dela e eu vou mostrar para vocês. Meus amores, então nós vamos colocar aqui o leite, o nosso fermento biológico, o açúcar e eu vou misturar bem. Agora eu vou colocar um ovo. Eu vou bater bem aqui, ó. Por um minutinho a gente bate, tá? Depois de bem batidinho, eu vou colocar o sal e vamos mexendo aqui. Agora eu vou colocar aqui a manteiga derretida, tá? E vou colocar a raspa daquela laranja, que além de dar um sabor maravilhoso, vai dar uma cor especial na nossa massa. E se você não tiver uma laranja, pode colocar o que você tiver, tá? Na unilha, o que você tiver, tá bom? Agora nós vamos colocando a nossa farinha aos poucos. Aqui é metade da farinha e vamos mexendo. Gente, essa rosca vocês vão fazer sucesso no Natal, hein? Vocês vão ver que coisa mais linda e fácil de fazer. De trigo. Agora eu vou colocar o restante da farinha. Olha que massa maravilhosa. Agora eu vou aqui, vou limpar aqui a bancada e nós vamos sovar ela, tá? Eu vou tirar aqui essa daqui e colocar ela na bancada. Vou colocar aqui a massa. Aproveitar tudo aqui, né? Gente, essa rosca vai ficar sensacional, viu? Ó, a gente vai colocando aos pouquinhos aqui a farinha de trigo. Ó. E vamos sovando ela. Ainda vai toda aquela farinha ali, tá? Vocês vão se apaixonar por ela. Além de ficar linda, ela vai ficar uma delícia. Ó. Estamos aqui, ó. Aqui. Olha, gente. Vamos sovar bem ela, tá? Já, já eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, meus amores, como essa massa já está linda. Olha. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui. Vou tampar ela e deixar crescer por mais ou menos uns 30 minutos. Ela vai ter que dobrar de tamanho, tá bom? Quanto a massa está ali crescendo, eu tenho aqui aproximadamente 250 gramas de frutas cristalizadas, ó. Tá? Vou deixar aqui um pouquinho. Ó. Olha que beleza. Vou pôr mais um pouco, acho que vai dar aqui. Ó. Aí, agora aqui eu coloco. Ó, aqui tem uma colher de farinha de amêndoa. Aí você coloca mais ou menos 50 gramas de manteiga derretida. Ó. E vamos misturar bem. Eu não coloco açúcar nem nada mais aqui, porque as frutas já são bem docinhas, né? Então, pronto. Agora, deixa elas aqui e vamos esticar a nossa massa. Como a massa dobrou de tamanho, está linda. Vou jogar ela aqui, olha que maravilha de massa. Agora, nós vamos esticar bem ela. Olha que massa linda. Olha. Deixa eu colocar aqui. Vamos esticar bem ela. Olha como ficou bonito as casquinhas de laranja. Linda, né? Olha, não gruda nada. Olha que beleza demais. Vamos deixar numa espessura, mais ou menos, de 2 milímetros, tá? Aqui, ó. Vou deixar ela bem. Vou fazer minha quadradinha. Olha. Olha que linda. Olha, desse jeito, tá vendo? Olha que beleza. De massa. Pronto. Olha que linda que ficou. Agora, ó, depois de esticar, vou colocar todas as nossas frutas aqui, ó. Vou espalhar bem espalhadinha. Olha que beleza. Colocar tudo aqui. Ó, não coloco mais açúcar, porque ela é bem docinha, né? Olha, vamos colocar tudo aqui. Hum. Vai ficar maravilhosa. Olha, meus amores, espalhei tudo aqui. E agora, nós vamos dobrar ela assim, ó. Fazer que nem um rocambole, tá? Vamos dobrar ela bem dobradinha assim, ó. Tudo juntinho. Olha que beleza. Olha que linda. Hum. Olha que maravilha. Agora, a gente fecha bem aqui, ó. Bem aqui. E agora, vou dar uma amassadinha assim. Ó. Agora, meus amores, o que que eu vou fazer? Eu vou cortá-la aqui, ó. Deixo esse pedacinho aqui e venho cortando, ó. Vou dar mais uma amassadinha aqui, ó. Eu venho e corto ela até o final, ó. Bem no meio. Tá vendo? Aqui eu vou até o final dela, tá? Ó. Vamos ver se eu cortei tudo. Isso. Olha que linda. Olha que linda que ela vai ficar. Se ela abrir assim, não tem problema. Nós vamos fazer uma trança nela. Vamos trançar ela. Tá? Olha como é que eu vou fazer. Eu pego ela aqui e venho pra cá, ó. Aqui e aqui, ó. Nós vamos trançando ela, tá? Olha que linda que vai ficando. Não tem problema que ela cai, que ela abre, tá? Ó. Olha que linda. Agora nós vamos colocar dentro da nossa forma. Eu peguei essa forma, untei ela com óleo. Agora eu vou colocar nossa rosca aqui dentro. Ó. É tudo assim, ó. Agora eu pego ela aqui. E vamos colocar ela aqui na forma. Olha, não tem problema que ela abre. E agora, ó. Tudo que caiu aqui, a gente coloca nela, tá? E agora, como ela já tá na forma, ó. Eu termino de cortar aqui essa parte dela aqui. E eu junto aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha que linda. Agora nós vamos cobrir ela e eu vou deixar mais uma meia hora pra ela crescer, tá bom? E aí eu já mostro pra vocês. Ó, meus amores, eu vou colocar aqui um saquinho aqui de cozinha, né? E aqui nós vamos tampar, tá bom? Ó, meus amores, olha como ela já cresceu. Olha que linda. Agora eu vou passar aqui um pouco de ovo. Ó, a gema, né? Ó. Passar aqui nela. E as frutinhas, eu coloquei essas frutas, mas se vocês não gostarem ou quiser mudar de fruta, fica da preferência de vocês, tá bom? Agora eu vou colocar no forno. Ela vai assar aproximadamente em 45 minutos, tá bom? E aí, vocês vão ver que maravilha. Já vou colocar pra assar, tá bom? Amores, que coisa linda. E já vou tirar. Olha que coisa mais linda, meu Deus. Gente, olha o perfume de panetone aqui de Natal. Agora, meus amores, ó, já soltei aqui. Eu vou virar. Tá quente aqui ainda. Ui, tá bem quente mesmo. Vamos virar. Vamos virar aqui. Opa. E... Deixa eu tirar aqui. Ai, que graça que tá. Agora eu vou virar o contrário, mas com toda a delicadeza pra não dar problema. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui. Ai, que lindo. Que espico. Olha. Olha. Maravilhoso. Olha que foi. Tá bem fofinho, gente. Tá muito fofinho. Agora eu vou colocar umas frutinhas a mais aqui. Ó, meus amores. Agora eu vou pegar aqui. Vou pegar duas colheres de açúcar. Na verdade, teria que ser açúcar de confeiteiro. Mas eu não tenho açúcar de confeiteiro. Eu vou fazer com açúcar normal mesmo. Aí eu vou colocar aqui mais ou menos umas duas colheres de leite. Vou mexer bem. E vou levar até o micro-ondas. Tá? Ó. Vou levar até o micro-ondas. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Meus amores, aqui, ó. Eu vou colocar, ó. Ficou assim uma caldinha, né? Vou colocar aqui assim. Porque a hora que ela secar, ela vai ficar branquinha. Ela vai ficar bonitinha, ó. Tem que fazer enquanto ela tá quente aqui. Ó. Aí ela fica brilhosa, sabe? Ó. Pode fazer com açúcar de confeiteiro. Que ela fica mais branquinha ainda. Tá? Ó. Olha que bonitinha. Fica uma delícia. E agora aqui você enfeita com o que você tiver em casa, tá? Ó. Põe por cima, assim, ó. Eu coloquei umas tâmeras compridinhas, né? Umas cerejas. Olha. O que você tiver em casa, você coloca. Aqui eu tenho os damascos, que eu cortei uns filhetinhos. Ó. Porque dentro já tem bastante fruta. Olha. Olha que graça. Tá vendo? Pronto. Essa é a nossa rosca natalina. O que vocês acham? É um perfume. Agora eu vou experimentar ela pra ver se ficou boa mesmo. Meus amores, agora eu vou cortar. Olha, mas se isso daqui, olha. Gente. Oi. Olha. Olha que coisa mais linda. Deixa eu colocar aqui. Olha como fica fofinho. Olha. Nossa. E aí, meus amores? Vocês gostaram da rosca natalina? Gente. Tem um perfume de panetone aqui. E ela é muito macia. Ai, eu vou ter que experimentar, né, gente? Que delícia que tá. Gente. É uma rosca doce. Não muito doce, né? Porque vai pouco açúcar. Vocês viram. E tem as frutas. Mas ela fica uma delícia. Muito bom mesmo, gente. Olha, olha quanta fruta que tem dentro. Vocês viram como fica com bastante fruta? Parece um panetone. Sensacional. Um cafezinho. Quentinho, fresquinho. Gente, espero que vocês tenham gostado. É muito fácil de fazer, tá bom? E vai fazer maior sucesso e uma lindeza na mesa de vocês, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.